Um vaso jogado no mundo Sem valor Um vaso cheio de pecado Vazio de Deus Um vaso outrora usado Porém brincou Vazou, deu-lhe toda a virtude Não mais prestou Um vaso que era uma benção Perdeu a prudência Então fracassou Um vaso tão cheio de graça Virou para o mundo E o pecado entrou Hoje perdeu a aparência Pois é consequência Do que praticou O efeito do triste pecado Um vaso abençoado Entre os teus já ficou Um vaso que dentro da igreja Deus usou Era um vaso de honra Tinha valor Porém não cuidou E o pecado entrou Não é mais um vaso de honra Não é mais um vaso de honra Vazio ficou Porém eis aqui o oleiro Fiel verdadeiro E restaurador Transforma o vaso estragado Que está jogado Sem nenhum valor Quebra e amassa de novo Faz um vaso Faz um vaso novo E de muito valor Então o vaso é restaurado E de novo é usado Nas mãos do Senhor Nas mãos do Senhor Nas mãos do Senhor